E nós vamos encerrar a edição de hoje com informações atualizadas sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e também para atualizar o cartão de vacinas. Apesar dos esforços da Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura em Varginha não alcançou os números desejados. Por isso, pais e responsáveis por crianças de um ano a menores de cinco anos que não foram imunizadas ainda estão sendo convidados a garantir a proteção. A cobertura vacinal contra a poliomielite não atingiu a meta esperada aqui na cidade e o término da campanha ocorre amanhã. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite deveria ter sido encerrada no dia 9 de setembro, mas o Ministério prorrogou até o dia 30 devido às baixas coberturas vacinais, mas já está definido que vai realmente encerrar amanhã. No município a nossa cobertura está em 71,5%, sendo que o ideal é 95%, então é muito abaixo do ideal, reforçando aos pais que a gravidade da doença de poliomielite, uma doença que pode causar paralisia dos membros inferiores e em casos mais graves, até da musculatura respiratória, podendo levar à morte. E é uma vacina tão simples, que são duas gotinhas, totalmente segura, eficaz, duas gotinhas podem prevenir um mal maior. A multivacinação infantil continua nas unidades básicas de saúde. A campanha de multivacinação, na verdade, é uma intensificação para a atualização da caderneta de vacinas, mas a atualização da caderneta de vacinas é diária. Então, todos os dias, as salas de vacinas têm disponível todas as doses que estão no calendário nacional de vacinação. Então, mesmo encerrando amanhã a campanha, os pais devem continuar procurando a sala e atualizando a caderneta dos filhos. A multivacinação e contra a poliomielite também encerra atividades no próximo domingo. E a última oportunidade é entre duas da tarde e oito da noite no Via Café Garden. A vacinação contra a covid continua em todas as salas de vacina do município, a partir dos dezoito anos. Agora, para as crianças e adolescentes, está centralizado aqui na central de vacinas. E nós temos ainda no shopping, que é o último final de semana, não deixem de levar seus filhos ou os adultos também procurarem a vacina. No shopping, a gente tem a vacinação multi, todas as vacinas do calendário e também a vacinação contra a covid. Inclusive, domingo vai ter a vacinação mesmo com a eleição. Vai, vamos manter o horário no shopping de 14h às 20h. Apesar da poliomielite estar erradicada do Brasil há mais de 30 anos, a doença voltou a ser preocupante em outros países. E a melhor maneira de preveni-la por aqui é vacinar o maior número de crianças. Lembrando mais uma vez, amanhã, dia 30 de setembro, é o último dia da campanha nacional de vacinação. Faça a sua parte.